A Polícia Militar realiza hoje mais uma operação, São Paulo mais seguro em todo o estado. Desde as 4 horas da madrugada, bloqueios em várias partes da região estão sendo realizados. Em Ribeirão, hoje de manhã, teve blitz na Alameda Botafogo e na Avenida Jerônimo Gonçalves. O efetivo policial foi reforçado também nas rodovias. O objetivo é prevenir os crimes mais frequentes. Esse tipo de operação visa potencializar a sensação de segurança. Visa que a população perceba a presença da Polícia Militar e evitando que novos crimes venham a acontecer. O principal objetivo é que nós tenhamos a prevenção com relação aos homicídios, latrocínios, roubo de veículos e furto de veículos.